Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo e um vídeo de unboxing aqui pra vocês E olha o que eu tenho aqui em mãos hoje, o Galaxy A8 da Samsung Então é isso aí, vamos fazer esse unboxing Eu só queria avisar pra vocês que eu já abri essa caixa pra testar o celular primeiro Então vai ser tipo um reboxing Então, tirando a tampa da caixa aqui, a gente pode ver que já vem aqui Uma outra caixinha é escrito Galaxy A8 Então a gente puxa essa caixinha aqui, que essa caixinha vai conter aqui Os manuais e o pin pra ejeção Então a gente tira daqui, a gente tem o pin aqui pra ejeção do SIM card Então vocês podem ver aqui como é que é Aqui temos o pin pra ejeção do chip, vocês podem ver aí É o mesmo pin que você usa nos outros Galaxy Galaxy A5, Galaxy A7 de 2017 E entre outros celulares da Samsung também Então aqui a gente já vê uma coisa bem interessante aqui Deixa eu deixar aqui de lado pra mostrar pra vocês A gente vê aqui que vem uma capinha de proteção já aqui para o celular Ela vem de brinde dentro da caixinha É uma capinha transparente de acrílico, né? Um acrílico mais maleável do que se fosse o acrílico mais duro mesmo Então vocês podem ver aqui É uma capinha básica, transparente Que é pra você poder mostrar todo o visual do seu aparelho E aqui a gente só tem o resto dos manuais aqui Que é a indicação do Samsung Pay Então vocês podem ver aqui que ele tem o serviço da Samsung de pagamento Samsung Pay E aqui o guia de início rápido da Samsung Então vocês podem ver aqui Temos o guia que ninguém lê, né? Então aqui na caixa que agora a gente já tem o celular A gente tem esse plastiquinho aqui que a gente puxa Pra ajudar a retirar o celular Então vocês podem ver aqui o celular como está Vou deixar ele aqui de lado por um minuto Aqui temos o adaptador de tomada pra carregamento rápido Vocês podem ver aí Ele tem o serviço de carregamento rápido Esse celular, o Galaxy A8 A versão que eu peguei aqui foi o Galaxy A8 Mas também tem o Plus Eu não achei necessidade de pegar o Plus Aqui então ele tem o cabo USB Pra carregamento e transferência de arquivos Com suporte ao USB-C Então esse celular já vem com a tecnologia USB-C E aqui temos os fones de ouvido da Samsung Os fones de ouvido básico que também vem nos Galaxy A5 e A7 de 2017 Muita gente reclama desse fone de ouvido aqui Fala que esse fone de ouvido é ruim Mas particularmente eu gosto dele Porque ele é um intra-auricular E eu acho que os graves desse fone de ouvido aqui são bons Na minha opinião, né? Então, porque você pode equalizar no celular também Então, pra mim esses fones de ouvido aqui da Samsung Eles são bons Então aqui agora o celular, o Galaxy A8 Então vou tirar a película frontal aqui Ele já fala aqui display infinito Câmera frontal dupla, resistente a água e poeira com IP68 Até 1,5m de profundidade por 30 minutos E memória de 64GB com mais 4GB de RAM Ele fala aqui display infinito Mas eu concordo em partes com esse anúncio da Samsung Porque ele tem sim o Infinity Display Aqui, deixa eu tirar esse plastiquinho Ele tem sim o Infinity Display aqui Mas ele não dá o mesmo visual que o Galaxy S8, por exemplo Que o visual do Galaxy S8 Ele tem aquelas bordas curvas aqui A tela Edge Que deixa o celular mais bonito visualmente Já esse daqui ele não tem Ele tem o 2.5D Que ele dá uma curvadinha aqui nos cantos Mas não é esse display infinito Que a Samsung colocou no Galaxy S8 Galaxy S9, por exemplo Não é o mesmo Aqui temos o de trás também Então tiramos o plástico aqui traseiro Vocês podem ver aqui Como é bonito esse celular Ele é de vidro atrás e na frente Então coloque uma capinha Pode ser até essa capinha já Que vem aqui na caixa dele E se vocês preferirem também Podem colocar películas no celular Eu peguei a versão preta aqui Porque na loja não tinha outra cor Na loja que eu fui comprar não tinha outra cor Eu queria a cor ametista Que é a cor Um lilás bem claro Parecido com um prateado Essa que vocês estão vendo aí na tela agora Mas não tinha Então eu peguei o preto mesmo Mesmo assim o preto Eu achei o preto bastante bonito Eu gostei bastante dessa cor aqui Mesmo assim Então vamos ligar aqui O que eu percebi também É que ele tem Um modo de vibração diferente Do Galaxy A5 e do Galaxy A7 2017 A vibração dele é mais Como eu posso falar É mais rápida E o motorzinho gira bem mais rápido Do que nos outros celulares Então a gente pode perceber aqui Que ele tem o LED de notificação Ele acende em azul ao iniciar o celular E ele varia de cor Dependendo da notificação que chegar para você Então aqui vocês podem ver Ele vem com Android 7.1.1 Nougat Mas ele já pode ser atualizado Para o Android 8.0 Oreo O que eu não vou fazer Porque eu assisti vídeos no YouTube Falando que ao atualizar esse celular aqui Ele perde um pouco de desempenho E a bateria começa a cair mais rápido Então não vou atualizar ele Para o Android Oreo por enquanto Pelo menos não até a Samsung Lançar uma versão mais estável Do sistema para ele Então aqui temos o leitor de impressão digital Muita gente reclama desse leitor De impressão digital aqui Que ele está no lugar certo Mas está no lugar errado Porque o Galaxy S8 Ele tem o sensor logo aqui Do lado da câmera Onde tem aqui o flash Mas ele passou para baixo aqui Muita gente reclama que mesmo assim Continua acertando a câmera E não o sensor de digital Comigo isso não aconteceu Toda hora que eu pego ele Eu já não sei se é costume meu já Mas toda hora que eu pego ele Eu acerto no leitor digital mesmo E não na câmera Como muita gente fala Então aqui na frente Vocês podem ver aqui Que ele tem sim As duas câmeras frontais Aqui essa dupla câmera frontal aqui Que você consegue fazer aquele efeito De desfoque no fundo Das suas fotos Das suas selfies Então você pode fazer o desfoque No fundo Com as duplas câmeras frontais A câmera traseira É só uma Infelizmente Não tem mais nenhuma outra câmera traseira Aqui é como ocorre por exemplo No Galaxy Note 8 Ou Galaxy S9 Plus Mas já quebra um galho As câmeras dele são excelentes Realmente Testei aqui Tirei algumas fotos São muito boas câmeras Então vocês podem ver aqui Chega uma notificação do Instagram Não sei se deu pra vocês verem aqui Mas ele piscou em verde aqui O LED de notificação Na maioria das vezes Isso não ocorre De ele parar De piscar aqui Depende do aplicativo Que estiver notificando Se for um aplicativo constante Por exemplo Como o WhatsApp Ou o Facebook Ele vai ficar piscando De dois em dois segundos Esse LED de notificação Mas se for um aplicativo Que não é tão constante Que não te manda tantas notificações Como por exemplo Aqui o Twitter E o meu Instagram Ele vai piscar Só uma vez Na hora que chegar a notificação E vai parar depois E uma coisa boa Que a Samsung fez Que eu agradeço ela É não ter tirado aqui A possibilidade De usar o Fone de ouvido P2 Aqui Então vocês podem ver aqui Que ele tem a entrada Do fone de ouvido P2 Um microfone aqui Microfone principal A entrada USB A proteção de antena E em cima ele tem Outro microfone Para redução de ruído A bandeja E mais proteção de antena Uma coisa boa Que a Samsung fez Foi não retirar aqui O conector P2 Para fone de ouvido dele Eu agradeço Samsung Muito obrigado Então galera Mais informações Vocês vão ver Mais para frente Em um review detalhado Sobre ele Em uma análise Específica Sobre esse aparelho Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Sobre as minhas Primeiras impressões E sobre o unboxing Desse celular Que eu gostei bastante Se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu like Compartilhar o vídeo Com seus amigos Se inscrever no canal E me inscrever em outras redes sociais Então é isso Muito obrigado a todos Por tudo Até o próximo vídeo E fui